Não vai chegar lá, a gente não vai sair do... Só que acabar com o desemprego, essa aí eu e você, nós acabamos com esse desemprego. Nosso país passou... Você acertou que você acaba o desemprego do Brasil, mas eu não... O meu presidente não precisa de verba municipal, não precisa de verba estadual. Explica progresso da ele, está todo dia aqui falando que acaba o desemprego do Brasil. Eu sei, mas eu preciso conversar com o senhor para o senhor ver como é que é o plano de agosto. Não dá para conversar com o senhor, mas dá para conversar com o senhor. O trabalho da gente, a gente tem uma vida trabalhando... Todo mundo vir aqui e quiser falar comigo, eu vou ficar, botar o escritório, botar a esquivaninha aqui, entender... Com quem que eu falo? Com quem? Eu falo, depois eu falo com o senhor. Tudo bem? Obrigada. Não vai chegar lá, a gente não vai sair do... O senhor quer acabar com o desemprego, essa aí eu e você, nós acabamos com esse desemprego. Nosso país passou... Você acertou que você acaba o desemprego do Brasil, mas eu não... O meu presidente não precisa de verba municipal, não precisa de verba estadual. Explica progresso da ele, está todo dia aqui falando que acaba o desemprego do Brasil. Eu sei, mas eu preciso conversar com o senhor para o senhor ver como é que é o plano de agosto. Mas dá pra conversar com o senhor... O trabalho da gente, a gente tem uma vida trabalhando... E todo mundo vir aqui e quiser falar comigo, eu vou ficar, botar o escritório, botar a esquivaninha aqui, entender... Com quem que eu falo? Com quem? Eu falo. Depois eu falo com o senhor. Tchau. Tudo bem? Obrigado. Obrigado.